A ciranda da ciência é um projeto pioneiro que doa laboratórios a escolas do primeiro grau, incentiva a formação de clubes de ciência e desperta curiosidade científica em jovens de todo o Brasil. Engraçado, o vagalume não tem pilha, como é que ele acende? Ciranda da ciência, um projeto REXT, química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Legenda Adriana Zanotto